Bem, estamos aqui ao vivo, agora na fanpage do Facebook Porto Alegre 250 anos. Eu inauguro uma série de papos ao vivo aqui, a partir dessa data, dia de hoje. E o meu primeiro convidado é uma pessoa especialíssima, que é o Vitor Queiroz. Nós vamos nos apresentar aqui, nós somos forasteiros nessa cidade, mas já temos as nossas raízes, eu já sou um velho porto-alegrense, e eu fiz questão de trazer o mais novo cidadão que está chegando em Porto Alegre, vai falar de onde veio, o que vai fazer aqui na URGS, nosso professor Vitor Queiroz. Vitor Queiroz, boa noite, obrigado por estar aqui com a gente. Te apresenta de onde vens e o que estás fazendo hoje na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Boa noite, boa noite, pessoal. Adelie, superobrigado pelo convite. Adelie é um grande parceiro, um grande amigo, e é uma felicidade estar aqui comemorando, enfim, começando a comemorar o aniversário da cidade, 250 anos. e, bom, como o Adelie falou, estou chegando aqui e venho, venho, nasci na Bahia, mas eu vim de Campinas, no estado de São Paulo, onde eu fiz o meu doutoramento e cheguei aqui como professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, da URGS, do Departamento de Antropologia, e estou aqui, né? E vim, vim não só morar na cidade, enfim, cheguei nesse momento, cheguei em janeiro, né? Um momento, enfim, com a cidade complicada, o jeito que está, indo, né? Chegando, né? A bandeira preta. Então, assim, não tenho saído muito de casa, pelos motivos óbvios, mas eu estudo religiões afro-brasileiras, afro-diaspóricas e, mais especificamente, tenho estudado uma comparação entre algo que acontece na Bahia e o nosso bará do mercado. Eu falo o nosso porque essa cidade tem me acolhido tão bem que eu já me sinto à vontade de falar nosso bará do mercado. E qual é o bairro que você veio para cá e está residindo hoje? Olha, eu estou morando orgulhosamente na colônia africana. Ah, eu queria saber se tu ia falar isso. Que chama-se, né? O nome que vocês vão encontrar no mapa, no CEP, é Rio Branco, né? Mas aqui era apelidada a colônia africana e é a bacia do Montserrat, né? Bacia do Montserrat. É, que hoje compreende o Montserrat, uma parte do Munho de Vento e o Rio Branco. E aqui é um dos vários territórios negros dessa cidade. Pois é, eu estou muito feliz de inaugurar esse papo contigo, porque também hoje o presidente da Câmara sancionou o projeto de lei que declara o bará do mercado como patrimônio imaterial. Eu queria aqui também saudar o Tiago do Bará, da Cidrabe. A gente não convidou ninguém hoje, só fez assinatura. Enfim, porque estamos nesse momento de pandemia. E eu quero outro dia fazer um papo também com o Tiago, com pessoas da associação e outros que trabalham nessa questão da religiosidade de matriz africana. E já adiantar aqui para quem nos assiste que nós estamos montando um seminário sobre a contribuição de negros e negras na formação histórico, cultural e econômica da cidade de Porto Alegre. É um seminário que está sendo construído. O Vitor vai ser um dos professores. A nossa ideia é fazer pequenas aulas de 45 minutos, fazer umas duas por dia, duas vezes por semana. Vai ser um seminário um pouco longo, sem pressa, porque nós estamos caminhando para os 250 anos de Porto Alegre. Por isso que André Sommer, que fez a página, nós usamos uma outra página que a gente tinha, porque a gente já tinha contatos. E transformamos na fanpage Porto Alegre 250 anos. Estamos usando também a hashtag, a hashtag POA 250, para que todas as coisas, depois que se falar sobre os 250 anos, as pessoas tenham condições de ver acumuladas, porque esse também é um instrumento importante da computação hoje em dia no mundo. Então, vai ter esse seminário. Mas eu queria aproveitar, então, já que essa nossa página fala de Porto Alegre, eu queria, então, assim, começar exatamente com a formação de Porto Alegre, vou falar um minutinho, que é normalmente considerada uma cidade açoriana. devagar com a Andor. Primeiro lugar, porque aqui havia indígenas. Provavelmente, não houvesse tantos quantos em algumas outras localidades. Hoje, eu assisti uma live com a Ana Severo, que escreveu, participa de um livro, e a parte que toca para ela são contos históricos. Ela fala dos indígenas. E eu estava prestando muita atenção, porque nós vimos que aparentemente os guaranis, os tupi-guaranis vieram de norte para o sul, chegaram aqui, mas nós também tínhamos os charruas, que foram sendo pressionados na banda oriental e chegaram aqui, pelo menos em alguns lugares. Nós temos os TAPs, que eu não sei se houve alguma comunidade desses indígenas aqui, mas Caigang nós temos. Inclusive, nós temos algumas comunidades indígenas em Porto Alegre, na Lomba do Pinheiro, especialmente na Parada 2021, lá no Lamy, no Morro do Osso, e também lá no Cantagalo. São algumas comunidades que depois, inclusive, a gente vai visitar e vai conversar. Dentro desse nosso seminário, o meu amigo Borcha está escalado para trabalhar essa questão dos indígenas. Talvez eu convide também agora a Ana Severo, não sabia que ela trabalhava essa temática. E aí vem a questão dos açorianos. É evidente que vieram 60 casais açorianos em 1752. Mas antes disso, já em 1732, aportou aqui o Jerônimo de Ornelas, que depois de 1740, oficializado em 1744, teve a Sesmaria, só que ele ficou ali no Morro Santana. E as terras dele vinham até aqui à península. E os açorianos ficaram 20 anos, como disse o professor Sérgio da Costa Franca, jogados aqui nas margens do Guaíba, porque eles iriam colonizar as missões, já que o governo brasileiro tinha feito uma negociação com os espanhóis, os portugueses, o governo brasileiro não, os portugueses vieram uma negociação. Os espanhóis, vocês ficam com a banda, vocês ficam com a colônia de Sacramento, e nós ficamos com as missões. Só que não foi tão pacífico assim, porque os índios não foram saindo das missões. Nós temos a história, inclusive, do Sepete Arajú, que teria dito que essa terra tem dono. E, de fato, a terra tem dono. E aí nós temos o Jerônimo de Ornelas, que tinha em torno de umas 100 pessoas com ele, que eram da ilha de Madeira, não eram de Açores, de Madeira. E, claro, como tinham os tropeiros que vinham, eram portugueses, também tinham espanhóis. Mas, entendendo bem, primeiro os indígenas, depois eles, e um contingente grande de negros. E isso que nós queremos explorar, e porque isso houve um certo apagamento em muitos momentos. E você pode tratar, porque você estuda essa temática, como eles foram empurrados para outros lugares. Primeiro, estavam aqui no mercado público, com as lavadeiras ali na península, ali na ponta do gasômetro, e o pessoal depois, o campo da redenção, porque, antes mesmo, de 1884, quando libertaram os escravos no Rio Grande do Sul, o pessoal já se escondia nos campos da redenção. E ali eu li uma história interessante de uma judia com uma negra, ali na Calduro, quer dizer, no Bom Fim. E aí vai subindo em direção ao seu Rio Branco, a colônia africana, que ficava exatamente ali, e que tinha um contingente muito grande de negros, tem histórias incrivelmente importantes, nós vamos depois citar livros, nós vamos trazer pessoas aqui para discutir essa temática. Eu já falei demais, Vitor, mas para dar uma panorâmica, para que tu possa desenvolver um pouco agora essa questão que tu estudas, a questão do negro, essa diáspora, essa pressão, esse apagamento, o problema da territorialidade. Fala aí, meu amigo. Bom, Adeli, são muitas coisas para falar. Então, assim, acho que inicialmente, só marcar, vamos começar do presente, comemorar mais uma vez que a gente, essa conquista do Bará, mais uma vez ser protegido, a gente quer protegê-lo cada vez mais com uma legislação patrimonial. Bom, mas isso, como você falou, é isso, tem a sua agência, tem a agência da Cidrabe, e tem a agência do próprio Anichá, tem a agência dos mercadeiros, tem muitas agências aí se entrelaçando para que esse resultado seja possível. E eu falei de propósito, que moro orgulhosamente na colônia africana, embora o nome não venha na carta, colônia africana venha Rio Branco, porque exatamente para marcar que é o seguinte, esse passado, ele não exatamente passou, esse passado está presente de muitas maneiras, e quando a gente vai ao centro de Porto Alegre, vai até o mercado público, a gente vê, na verdade é isso, uma série de, não são restos, resquícios do passado, são recriações do passado, o passado está ali, está ali como ritual, no caso do ritual do passeio, que o pessoal do Batu, que termina ser água pronte, que é a iniciação dos batuqueiros, passa, eu apronte, termina com uma peregrinação por alguns lugares da cidade. E essa peregrinação é exatamente isso, olha que bonito, é um ritual que o corpo do iniciando ou da inicianda vai passando por esses lugares, e são exatamente esses lugares que a gente está falando aqui, que são esses lugares, esses territórios, esses territórios marcados por histórias negras. Então, assim, esse passado é muito presente. Então, indo mais uma vez para o mercado público, agora se imaginem indo lá para o centro, o que a gente vê também? Ali nas esquinas do mercado, geralmente do lado de fora, tem uma série de guaranis que estão ali, vendendo o seu artesanato, contando suas histórias, eles estão ali. Então, é interessante marcar, além dos bairros, também essa presença do centro. Ou seja, por mais que se tente apagar alguma coisa, nunca se consegue completamente, Adeli. Acho que isso é a coisa interessante. As coisas resistem, e não só resistem enquanto um gesto específico, enquanto alguma coisa, uma ação política, também enquanto ação política, mas resistem no dia a dia. E é isso, na criação religiosa, na criação mítica, na criação ritual, que tudo isso faz parte, constrói a realidade. Tá, agora voltando lá para essa cena da fundação. Bom, o que acontece é o seguinte, a gente tem um Rio Grande dos primeiros, que a gente tem que fazer um exercício de imaginação. Como você falou, você falou Portugal. Pois é. Então, a gente tem uma América portuguesa, não é Brasil ainda. essa área, inclusive, vai estar nessa área, o Brasil Marigional, vai estar em disputa durante todo o século, enfim, todo o século XVII, XVIII, XIX. Então, você tem as tropas de Dom Pedro I invadindo o Uruguai, transformando em província na Cisplatina, que depois volta a ser um outro país, enfim, ou seja, é uma área de fronteira. Bom, aqui no Rio Grande do Sul, todo mundo sabe mais do que eu, o século XIX no Rio Grande do Sul é um século de guerra, guerra civil, e guerra, inclusive, com os vizinhos, e, além disso, guerra com as populações indígenas, que é uma continuidade de uma guerra. Então, na verdade, essa fundação que a gente está começando a comemorar, esses 250 anos do ano que vem, nessa fundação de 1772, é isso, você tem essas populações que estão aqui, são populações indígenas diferentes, que, inclusive, estão disputando esse território, você tem migrações, e aí você tem essa ocupação para, de fato, fazer frente ali nessa região do Rio da Prata, fazer frente aos espanhóis e para assegurar, na verdade, uma... Ensegurar que aquilo ali fosse do domínio da coroa portuguesa. E aí o que acontece? A grande importância, por que não o Rio Grande, por que não Pelotas, por que esse lugar ao norte do Estado? Esse lugar, na verdade, ele serve exatamente como uma espécie de dobradiça entre esse Brasil meridional, o porto de Paranaguá, ali no Paraná, o Rio de Janeiro, Minas Gerais. Então, você tem, na verdade, uma produção que vai acontecer em larga escala no século XVIII, só em XIX do Charque, no sul do Estado, Pelotas, Rio Grande, etc. E você tem, na verdade, essa cidadezinha, que não é nem uma cidadezinha, ela é uma porto de Viamão, inicialmente, em 1972. Logo depois, ela vira Porto dos Casais, e ela é elevada à freguesia, ou seja, ela não era nem freguesia em 1972, ou seja, era um lugarejo. E logo, esse lugarejo tem uma população exponencial. Então, logo ali, nos anos 1830, por aí, já viram a cidade e recebem o nome de Porto Alegre. Mas isso, e aí, voltando ao nosso mercado, isso se dá exatamente porque isso é uma praça comercial. Sim. Que faz essa vinculação desse charque do sul do estado com a... Enfim, chegando com a exportação do charque para a antiga província de São Paulo e a antiga província de Minas Gerais e tudo isso e estão articulados. Só que tem uma coisa, Adelie, que você estava falando dessa história não dita, e mais do que não dita, é uma história negada, porque durante muito tempo se... Bom, tem algumas fantasias, vamos chamar de fantasias, tem algumas fantasias na história do Rio Grande do Sul que a primeira fantasia é que aqui não tem negro. Uma fantasia porque, assim, enfim. Outra fantasia, não teve tráfico ou tráfico de escravizados, tráfico atlântico, aqui era só revenda, ou seja, uma escravidão menor, uma escravidão por tabela, digamos assim, de revenda. E, na verdade, não. A gente está se descobrindo. Isso também é uma coisa interessante de marcar, porque, assim, a gente tem história e tem historiografia, o que, seja lá o que tem acontecido e aquilo que vai sendo construído enquanto conhecimento histórico. A historiografia tem se debruçado sobre isso muito recentemente, ou seja, dos anos 80, 90 para cá. Anos 80 e 90 é ontem, gente. Então, o que acontece? Por você ter exatamente essa ideia, essa fantasia na cabeça que não tem negro e não teve escravidão no Brasil da regional, não teve um tráfico de escravos, enfim, significativo, você não tem nem gente interessada em pesquisar. Então, quando se começa a pesquisar, claro, quando se procura, acha, né? Quando começa a pesquisar, começa a aparecer coisa. Então, assim, descobre que, sim, tem um tráfico, né? Não um tráfico exatamente direto, tem, mas pouco, aqui era uma porta de chegada, via exatamente porto de Paranaguá, Rio de Janeiro, inclusive de Buenos Aires. Então, aqui era um polo receptor de escravizados. E aí é interessante a gente marcar que essa cidade do final do século XVIII é uma cidade que tem grande parte da sua população é escravizada e é negra. Então, assim, não estamos falando aqui de duas, três pessoas, estamos falando de um terço da população, é uma coisa, é um ou mais, né? E aí, passando de novo... Já tem aparecido em alguns escritos dados concretos que não falam apenas de um terço, mas você fazendo as contas, em torno de 1840, Porto Alegre tinha, no mínimo, um terço de negros. Isso. Isso. E é uma conta... Diminui em 50 um pouco, porque já tem os alemães que chegaram em 24 na linha Cânhamo, hoje São Leopoldo, alguns acabaram voltando e ficando, os filhos, vários, vieram para cá, portanto, 40, 50, aí vem um forte contingente, aí tem o papel dos alemães aqui em Porto Alegre, principalmente, ao se colocarem ali no Caminho Novo, ali na... Onde hoje é o Caminho Novo, onde hoje é a Voluntários da Pátria, começam algumas indústrias e o comércio, e aí vão em direção ao quarto distrito. Adeli, é interessante marcar o seguinte, que eu ia falando, quando a gente pensa com essas cifras, um terço, tal, 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 sempre joguem para cima, porque o que acontece? Tem uma série de nova imaginação histórica, as pessoas não tinham motivo para ficar declarando, enfim, muito menos cor de pele, muito menos quem possuía escravo, escravizado, não tinha motivo, ou seja, geralmente, quando você tem uma declaração dessa são por motivos fiscais, você está dizendo é imposto de renda, você está dizendo para alguém, olha, eu tenho essa propriedade, tal, ou seja, você tem, obviamente, de hoje, que as pessoas burlam o imposto ou qualquer outro tipo de mal institucional, ou seja, primeiro, então, geralmente, você tem uma subdeclaração de número de escravizados, ou seja, dá para aumentar, e dois, você tem uma população, essa ideia de uma população branca no Brasil, primeiro com a ideia anacrônica, lá no século XVIII, no século XIX, não se colocavam as coisas assim, essa ideia de raça que a gente tem hoje foi, inclusive, construída ao longo, enfim, principalmente no Brasil e em outros lugares, ao longo do século XIX, mas grande parte dessa população, então, tem algumas famílias açorianas, ou alguns pequenos médios proprietários, que, inclusive, dentro dessas famílias e dentro desses grupos de pequenos e médios proprietários, há uma série de elementos negros, as pessoas se casam, as pessoas, enfim, há uma série de coisas aí nesse entremeio. Tanto que, muitas vezes, aqui no Rio Grande do Sul se fala muito em pardo, eu não sei se no Nordeste e outras partes do Brasil se fala a palavra pardo, aqui se fala muito, bom, tem a moreninha que a gente tem até um romance, então, se fala muito em diminutivo, neguinha, bonitinha e os pardos, tanto que tem um sujeito que foi muito importante aqui, que foi até secretário do Júlio Castilhos, o Veríssimo, que não tem nome de rua, foi um cara importantíssimo, fiz um estudo recente sobre ele, nós vamos dar um nome de rua, nós estamos discutindo isso com a Câmara Municipal, porque ele teve um papel importante, porque, inclusive, ele era da comunidade do Rosário, junto com o Mendanha, o Mendanha tem nome de rua, até se está se fazendo falar dele, que era negro, tinha uma puta injustiça, desculpa o palavrão, mas é uma verdade, com ele sobre a questão do hino do Rio Grande do Sul, porque não foi ele que escreveu o hino, ele fez a melodia, e eles foram presos pelos farrapos, foram obrigados, escrever, foram obrigados a escrever, então, vamos devagar, mas desculpa eu te interrompi, mas essa questão do pardo entra muitas vezes nessa questão, Luciana de Abreu, eu vi várias vezes, a Luciana de Abreu era parda, foi a primeira mulher, uma grande professora, eu sempre digo, eu tenho orgulho de morar aqui na Riachuelo, e aqui, onde era a biblioteca pública, tinha a escola dela, então, a Luciana de Abreu é muito importante, foi também o primeiro nome de negro, de mulher, num bairro nobilíssimo, que é o Muinhos de Vento, então, ela teve um papel importante aí. Isso, nossa, várias coisas para comentar disso, Adelie, primeiro é isso, essa ideia do bairro nobre, do Muinhos de Vento, por exemplo, eu falei que parte do Muinhos de Vento formava a antiga Bacia do Monserrat, que era um território, um dos grandes pontos de encontro da comunidade negra no século XIX, início do século XX, então, isso é um ponto. Outro ponto é o que você mencionou, a Irmandade do Rosário, só para a gente também dimensionar a importância dessa história, a Irmandade, bom, Porto Alegre é fundada oficialmente, tem essa data de fundação oficial, em 1772, em 1780, se não me engano, em 86, ou seja, 10, 15 anos depois, você tem a fundação de uma, exatamente dessa Irmandade, da Irmandade do Rosário, a Irmandade de pretos, se dizia na época, e de pretos e escravizados ou libertos, ou seja, é concomitante, é junto com a fundação da cidade, e essa Irmandade é superimportante, é uma Irmandade que vai ter seu estatuto aprovado no início do século XIX, e, enfim, está ali perto do mercado também, desse centro, a cidade era aqui, aquele centro, como falei, era uma praça comercial, e essa foi se fazendo ao redor do mercado, teve um outro mercado mais antigo, depois o atual, enfim, mas foi se fazendo em torno daquele lugar, daquela orla, mas sobre os pardos, aí temos uma questão que é o seguinte, como eu falei, as nossas ideias de raça, que são ideias que inclusive já caíram cientificamente, a gente usa como socialmente, tudo bem, mas essa ideia foi feita no século XIX, foi criada essa ideia no século XIX. Quando a gente está no antigo regime, ou seja, no século XVIII, são outras, a fronteira, a linha de cor é diferente, inclusive, se chamam as pessoas de cor, mas a cor, nesse caso, é muito mais social, vou dar um exemplo que deixa muita gente intrigada, a ideia dos padres mulatos, qual a ideia? Você tem uma ideia no antigo regime, na coroa portuguesa, de que você não pode ter sangue impuro e ocupar algum cargo público, então no padroado o padre também era cargo público, certo? Então como é que pode existir um padre mulato? A gente está chamando o padre mulato hoje, porque na época, como eu disse, a cor é social, embora a cor de pele dessa pessoa fosse escura, essa pessoa, inclusive, podia ser uma pessoa socialmente importante e demandar ou até comprar um atestado de pureza de sangue, né? E aí, só para a gente ter uma ideia de que essa ideia de raça não era só raça, quem é que tinha sangue impuro? Qualquer um que tivesse negro na família, indígena na família, mas também protestante, judeu, enfim, qualquer um que não fosse católico, branco e português, só que vejam que isso podia ser, inclusive, negociado e até comprado, você podia comprar um atestado de pureza de sangue. Então, a ideia social. Por isso que eu falei essa ideia da irmandade de preto, porque preto, no século XVIII e grande parte do século XIX, é muito associado a escravizado. Então, assim, preto não é só uma cor, né? Hoje em dia, a gente voltou a usar a palavra preto, inclusive, acho muito bacana a gente usar como orgulho, mas era uma palavra que no século XIX descrevia o escravizado. E um pardo, o dia, voltando ao pardo dele, o pardo poderia ser muitas coisas, inclusive um homem livre, inclusive um homem livre de posses. Então, a gente esquece também, a gente projeta no passado a ideia de todo negro na história do Brasil, na história do Rio Grande do Sul, pobre, poucas poças, isso não equivale também a nada, não equivale a nenhuma verdade. Você tem, pelo contrário, o que acontece ao longo do século XIX é um processo de expropriação. Por diversos processos, essas comunidades de cor, pardas, pretas, etc., libertos, livres, que tinham algum dinheiro, vão sendo expropriadas. Aí sim. Então, assim, você não tem, na verdade, os cobrinhos que continuaram cobrinhos. Você tem gente que, inclusive, teve uma boa expressão em vários sentidos, social, econômica, etc., e essas pessoas foram, inclusive, expropriadas, expulsas de seus lugares. Então, assim, os territórios que hoje a gente, como de volta aos moinhos de vento, ao território nobre, então, quando eles eram territórios negros, não necessariamente eram territórios pobres também. Então, a gente tem que tomar cuidado também com essas projeções. Não, é interessante. A gente vai, vai pesquisar um pouco mais essa questão do moinhos de vento, né? Porque a dona Laura, chamava-se Laura Marco Antônio, ela tinha família, Marco Antônio, desculpe, não é Marco Antônio, que tem a nossa rua, que continua na independência, a dona, eu já vou me lembrar, ela, a dona Laura, a família, tinha muitas propriedades ali naquela região e tinham que abrir ruas. Conta, inclusive, que a família tinha uma, porque tem uma casa muito importante no início, ali no final da independência, que é dessa família, mas eles teriam uma chacra maior já ali pela subida do Montserrat. E, ela, pelo que a gente sabe, a Mostardeiro, a Laura Mostardeiro. Então, essa família tinha muita posse, devia de ter muita terra por ali, e parece-me que a relação da família, especialmente da dona Laura, era muito aberta com a colônia africana. Tanto que ela exigiu, quando se abriram as ruas, que todas as ruas fossem chamadas com o nome de poetas. Por isso que nós temos Castro Alves, que é o poeta do, digamos assim, que cantou os negros, o navio negreiro. Nós temos, inclusive, Schiller, que é um poeta alemão, era médico, mas é um poeta. Nós temos vários nomes de poetas naquelas ruas da cidade. Então, é uma pessoa que tinha, na minha opinião, tinha uma visão mais avançada. Ali é importante a gente dar uma conversada, dar uma estudada para ver como é que era também essa relação com os negros. E eu tenho uma coisa para mim, que você coloca muito bem, o senhor de escravos do Rio Grande do Sul, os homens do capital, não eram melhores do que o resto do Brasil. Não eram melhores. Talvez alguns tivessem, como também em outros lugares tem, uma relação diferenciada. Tanto que alguns aqui libertaram os escravos antes, mas tinha pessoas... Vou dar um exemplo que não era... Era um cara que foi importante em Porto Alegre que foi o Lopo Gonçalves. Tanto que nós temos um museu de Porto Alegre numa casa que foi dele, numa casa que era uma chácara. Imaginem, Cidade Baixa era a chácara. O Lopo Gonçalves tinha escravos, ele tem resquícios de senzala, entende, naquela casa, como tem em vários lugares em Porto Alegre. Então, devagar, com a dor. E aí, uma coisa interessante, eu vou convidar também o Daniel, quero que tu conheça o Daniel Fejó, que estuda muito essa questão da territorialidade, é um sujeito bárbaro que eu conheci também há pouco tempo, mora na Restinga. Ele me falou sobre o grande... Eu não tenho os dados oficiais de IBGE, tem uma divergência aí sobre o número de negros, onde tem a maior concentração de negros em Porto Alegre, mas eu sei que na Vão Jesus tem muitos negros. E a Vão Jesus, ela foi... Era uma fazenda de um sujeito chamado Barão do Caí, e não é fortuito que tem tantos negros ali na subida do caminho do meio, porque se o pessoal da colônia africana é pressionado, ele vai buscando a periferia. Então, ele vai subindo o caminho novo e depois o Mato Grosso, que é a Bento Gonçalves, vai para o Parthenon, que tem um outro contingente grande negro. A questão da negritude dos negros na Restinga, ela é posterior, ela é da década de 60, porque quem pegou os negros a mano militar ali da Ilhota, onde morava o lupicínio, e jogou na Restinga, foi um cara chamado Sérgio Marques Fernandes, que era um sujeito medíocre, era um vereador de quinta categoria, e que, com o golpe, virou prefeito da cidade. Depois veio um cara chamado Thompson Flores, que eu não gosto nem de falar do nome dele, porque foi quem mais destruiu a cidade de Porto Alegre. Esses dois prefeitos foram um horror para Porto Alegre em todos os sentidos. E o Célio Marques Fernandes, pelo que a gente lê, do que estuda, pegou comunidade pobre, aí tem essa questão do pobre, do beco, porque nós tínhamos muito becos aqui no centro, de fato, tinha problemas gravíssimos de saúde, e há vários relatos, inclusive, sobre a sujeira do centro de Porto Alegre, há relatos, inclusive, de visitantes nossos. E também não gosto de fazer muita discussão sobre a questão sanitária, porque tem ingredientes de tirar o cara na marra, a mano militar, mas também tem problemas efetivos de saúde, porque o troço não era fácil. Nós estamos vendo hoje com os negacionistas, imagine o que isso era, nós tivemos uma revolta da vacina em 1904 no Rio, então, nós temos um debate aqui num outro canal de debates que a gente tem, que eu e a Andréa temos, que na quinta-feira nós vamos ter um outro debate que chama-se aqui Política, nós tratamos exatamente dessa temática. Mas, Vitor, vamos adiante, e a comunidade do Rosário? A comunidade, antes, deixa eu comentar um pouquinho do que você, você traz uma riqueza e fala que você não está a comentar, um monte de coisa. Bom, só do Partenon, marcando que o Partenon é um dos grandes lugares, uma das grandes bacias do Batuque, o Partenon, a bacia de Montserrat, enfim, estamos lidando com, é isso, são territórios assim, carregados, sagrados, inclusive, né? Bom, só para marcar essa ideia antes de chegar lá, antes de voltar ao Rosário, então, você tem uma uma série de empobrecimentos e despropriações dessa comunidade negra, e aqui a gente está chamando comunidade negra já projetando um pouquinho para o passado, mas essa comunidade vai assumindo esse nome de comunidade negra, tá? Então, você tem essa série de expropriações, enfim, financeiras, etc., e territoriais, né? E aí tem o seguinte, você falou, a relação Rio Grande do Sul e um escravismo benevolente, outro mito do Rio Grande do Sul, né? Que aqui não teve escravo, mas se teve escravo, teve muito pouco, e os muito poucos, inclusive, a escravidão benevolente. Isso, isso é uma das coisas que mais dói, na verdade, é o contrário, né? E o que acontece? Claro que tem gente de todo tipo, tem gente bacana, né? Enfim, assim como a comunidade negra não é única, assim como a comunidade, enfim, a antiga classe senorial do século XIX também não era única, existiam abolicionistas no meio, existia, né? A dona Laura, homenageando Castro Alves, que era abolicionista, existia tudo isso, né? Mas são exceções, né? São essas pessoas que têm aí um, 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 enfim, algum trânsito com a comunidade negra, né? Outra coisa que não é pesquisada, mas exatamente porque falta interesse de pesquisa, enfim, e infelizmente as fontes vão se perdendo, se a gente não tem interesse de pesquisa, é inclusive a relação de, aqui são outros brancos, estamos falando de brancos ricos, agora de brancos muito pobres, que são os imigrantes. Sim. Há uma série de relações de solidariedade entre imigrantes muito altos e populações negras morando juntos, enfim, há ali uma, uma, uma outra coisa. Então, assim, a ideia de hoje, né? Do, do bará, do batuque, comer batata, e de, enfim, né? Essas importações de, de comidas europeias provavelmente deve ter acontecido ali no contato dessas pessoas, desses imigrantes e dessas populações negras que, né? Que ou eram pobres ou estavam no processo de empobrecimento. Tá. Agora, imagine o seguinte, Adelie, pra, pra gente, né? Já vou voltar pro Rosário, eu juro. Mas a gente tem um centro de Porto Alegre muito pequeno, que era a cidade como um todo, aí você falou, né? A cidade de Baixa é a Chácara, a redenção era chamada Várzea, Várzea, velha da Várzea, né? Tinha o Arroio de Luvo que não dava toda hora, enfim, que era um problemão pra cidade, enfim. E essas regiões todas aqui eram propriedades rurais, semirurais, onde eu tô hoje em dia, né? O Rio Branco, tudo bem. Então, essa cidade que é só o centro em Vivião, né? Negros e Brancos e todo mundo no centro, em algum momento a população dessa elite, né? Sai um pouco do centro e vai habitar bairros, né? Chiques, numa periferia muito próxima do centro. E aí esse centro é reocupado por uma população negra empobrecida, né? E depois esse centro, de novo, é retomado por essa elite branca, agindo no final do século XIX e início do século XX, exatamente os republicanos e todo, né? toda aquela montagem da Porto Alegre que a gente, monumental, que a gente conhece hoje, né? Da Praça Marachal Deodoro, onde tá a Câmara, onde tá o Palácio Pinatini, né? Tudo isso, aquilo ali é uma retomada e essa população negra que tava ali, de fato, vai se espalhando por vários lugares da cidade. Então, assim, é um movimento muito complexo, não é um movimento único, né? Eles vão e voltam algumas vezes. E nesse caso da rexinga, é bom marcar, Delique, assim, o que meus parceiros de pesquisa apontam são coisas horrorosas, assim, as memórias são de serem colocadas em caminhão como animais, assim, né? Nem sabiam pra onde ir. Não sabiam pra onde ir. Não sabiam pra onde ir. Então, assim, só pra marcar isso, então, assim, essa ideia, né? E aí, indo pro Rosário, o que acontece? Aqui no Rio Grande do Sul, muito pelo contrário, a gente tem um preconceito racial diferente do resto do Brasil e mais acentuado do que o resto do Brasil desde o século XIX, pelo menos. Então, assim, você tem algo que beira a segregação, nunca foi legislada no Brasil, mas algo que beira a segregação, inclusive com essa ideia de segregação espacial, né? Então, assim, os farroupilhas, a gente pode gostar, pode ter orgulho dos farrapos, mas lembremos que aquilo ali não tem nenhum laivo de progressismo se a gente pensar na relação com a comunidade negra, muito pelo contrário, né? Massacre de Polônia, tudo isso, né? Claro, o Décio Freitas, que era composo nas suas falas, um historiador nosso, ele diz que o Júlio inventou a ditadura, eu e os meus amigos que são um pouco simpáticos ao castilismo ficam muito bravos comigo, eu vou dizer, não, o Júlio inventou a ditadura, esse cara trouxe, os castilistas trouxeram um prejuízo para o Rio Grande do Sul incomensurável, eu digo isso. E é que são histórias que aí, são polêmicas, né, Adelie, porque são figuras, enfim, importantes para a história do Estado e tal, enfim, e inclusive aí há uma série de complicações, por exemplo, o Júlio de Castilhos e depois o Borges de Medeiros tem uma relação íntima com a figura chamada Príncipe Custódio, ou seja, é ambíguo, né, ao mesmo tempo você tem uma cidade, né, e essas pessoas promovendo uma cidade antinegra e uma cidade inclusive que passa com o que você falou, a higienização, né, as coisas, é claro que algumas coisas precisavam ser feitas, óbvio, mas as coisas vão se misturando, né, no discurso social, né, por exemplo, vamos marcar a ideia de privatizar o mercado público, hoje, hoje, qual é o discurso que a galera fala? Higienizar, reurbanizar, revitalizar, ou seja, não tem vida, não é cidade, como assim? Como é que você vai reurbanizar? Como é que você vai revitalizar? Ou seja, se você não tem lugar que tenha não tem lugar que tenha mais vida que o mercado público no centro de Porto Alegre? É, se você esfregar um pouquinho mais essa capa, né, discursiva, você vai chegar num racismo, num racismo institucional. Agora, o Rosário, né, nisso tudo, o que acontece? Os irmãos do Rosário, né, e aí é exatamente pra gente ver essa ideia, né, dessa segregação, obviamente tem ação e tem reação, né, a segregação muito mais bruta do sul do país e aqui, e aqui em Porto Alegre, né, promove uma segregação mesmo espacial, uma segregação, né, de lugar de negro e lugar de branco, né, por mais que não tenha sido legislada, mas a gente tem registros, uma série de narrativas e registros, documentos, etc., de cinema, onde negro entra por uma porta e branco entra por outra, bar de negro, bar de branco, existia isso, né, bom, e o que acontece? Essa população vai reagindo e vai criando uma comunidade negra, então, assim, os irmãos do Rosário são super importantes, porque no final do século XIX, esses irmãos, né, vão ali, né, tendo vários aprendizados políticos e no final do século XIX tem uma criação de uma grande imprensa negra em Porto Alegre e são irmãos do Rosário que estão fazendo, ou seja, irmãos de uma certa elite negra, de novo, nem todo negro é pobre e nem todo negro era pobre no século XIX, você tem ali os irmãos do Rosário vão conseguindo amealhar algum dinheiro e vão conseguindo criar uma certa elite dentro da comunidade negra que vai criar uma série de instituições como jornais e sociedades, aqui, aqui na minha rua, aqui na minha rua Miguel Tostes tinha a sociedade de filosofia negra Claro! Uma sociedade dançante que se contrapunha a uma sociedade de filosofia branca ó, só para vocês terem ideia, vejam como essa ideia de racismo quase perto de Ku Klux Klan né, estava aqui, né, você tem uma sociedade chamada filosofia branca isso existiu em Porto Alegre e uma sociedade rival chamada filosofia negra E tinha um espaço que era remanescente dessa instituição nos anos 70 porque eu morei na esquina da Miguel Tostes né, ali e tinha bailantas ainda na década de 70 tá não? Então isso é um um elemento importante importantíssimo o Rio Branco tem suas histórias Adelice, sobre isso também só para a gente pensar para a gente não ser assim bota uma data, né ah, os negros foram expulsos no dia tal não é assim obviamente as expulsões são processos de violência esses processos de violência as pessoas resistem as pessoas estão ali as pessoas têm suas casas ou seja é bom, né então assim é significativo que você tenha visto agora o Rio Branco que eu vejo hoje de fato ele não é mais um ele foi branqueado mas ele foi branqueado longamente você tem um processo longo de branqueamento sim 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 agora é interessante que ali da comunidade do Rosário de outras comunidades e depois se concentrou no Rosário a partir de um certo momento é a procissão de navegantes a nossa festa de navegantes que depois virou procissão mas era uma festa e se a gente observar fotografias antigas e depois nós temos que dar uma uma pensada como nesses 250 anos de Porto Alegre a gente possa fazer um movimento para digitalizar as 8.500 fotos que tem no museu de Porto Alegre você vai ver as fotos e eu tenho um livro do Henrique Liff que sempre foi um entusiasta da escola da festa de navegantes o Henrique escreveu um livro maravilhoso e o Henrique conta algumas histórias interessantes inclusive ali no livro do Henrique ele fala da questão da Sertório porque como a Igreja de Navegantes fica no início ali da Sertório ele fala inclusive nos escravos que eram observados por capitães ali e eram os escravos que fizeram o início da Sertório porque um dia eu quero seguir contigo ali na região do Parque para te mostrar aquilo era um banhadão aquilo era um banhadão você falou por exemplo das inundações do Dilúvio era um horror por isso que na verdade o Dilúvio ele foi canalizado a partir de um certo momento e se fez todo esse movimento em cima da Ilhota para jogar os caras lá no no Barro Vermelho na Ristinga e tinha uma razão entende era diminuir um problema que tinha aqui na Cidade Baixa e jogar essas pessoas lá e isso tem nome e sobrenome Célio Marques Fernandes o prefeito indicado pela ditadura militar ele é responsável por isso e eu pesquisando as ruas de Porto Alegre ele não tem nenhuma rua que o homenageia tem a esplanada Célio Marques Fernandes que ninguém sabe onde é que fica é a entrada da prefeitura da chamada prefeitura nova tem uma plaquinha no meio dos arbustos que fica assim entendeu é um registro importante que se chama a esplanada Célio Marques Fernandes ninguém sabe eu que vou vou falar disso no meu livro sobre o centro histórico mas foi um prefeito de triste memória Adeli falando em memória isso assim dá meus parabéns públicos não só a isso que a gente está fazendo aqui mas toda todo esse trabalho de memória de pensar em nome de rua ou seja memória pública de memória porque isso a memória precisa ser construída precisa ser lembrada ela passa por rituais por monumentos por nome de rua então assim é de fato incrível essa ideia do nome de rua essa ideia da patrimonização essa ideia de digitalizar fotografias tudo isso essa ideia de trazer essas várias cidades de Porto Alegre tudo isso é muito necessário diga gente quando eu comecei a trabalhar em cima da ideia de um livro sobre as ruas esse livro Certas Ruas de Porto Alegre vou te alcançar em breve quando a pandemia baixar eu comecei a ver a discriminação efetiva alguém já disse nominação é de vencedor se você olhar o centro histórico da Borges em direção ao gasômetro é o palco de guerra da guerra do Paraguai e da revolução farroupilha e depois a maioria dos nomes aqui do centro histórico são todos castilistas Júlio de Castilhos tem a principal sala da Assembleia Legislativa do Estado tem o museu que foi a casa dele o monumento é um monumento maravilhoso Júlio de Castilhos eu vejo da janela aqui do meu escritório todos os dias essa rua que é Júlio de Castilhos que foi uma das uma rua que abriu a entrada da cidade temos a praça Júlio de Castilhos temos o colégio ou seja um sujeito tem várias nominações acabou essa festa agora é uma nominação e pronto pelo menos de espaços públicos como ruas e no centro histórico nós só temos o início da José do Patrocínio que depois entra na cidade baixa único negro uma mulher que ninguém sabe quem é a Marquesa de Sevigny uma escritora do século XVII francesa e a Nossa Senhora da Conceição que é o viaduto da Conceição são homens todos eles de general e coisas do tipo então ali a gente já vê tudo isso e na discussão de Porto Alegre em 2010 eu lancei esse livro Porto Alegre a Modernidade Suspensa porque eu vou te colocar depois uma data importante que eu quero discutir e depois eu tenho esse livro que é circuitos da cidade do Boteco a Utopia e como eu disse eu estou com material pronto para lançar nos 250 anos de Porto Alegre queremos fazer um projeto cultural pesadíssimo para levar para as escolas livro gravações enfim que é o centro histórico e nós começamos a discutir a questão das ruas e verificamos que apenas por exemplo dos 180 médicos que tem nome de rua nove são de médicas 5% hoje não chega 10% os nomes femininos nas ruas de Porto Alegre não chega nós temos também pessoas importantes que não tem nome de rua antes eu citei aí o nosso grande Mendanha que era um negro e depois temos pessoas importantes alguns que não são negros como o caso do Radamés e Nathalie não tem nome de rua o grande nome do modernismo da música no Brasil e assim a gente vai sucessivamente vendo a importância que tem Adelie tem essa ideia desse assassinato simbólico de você é isso as ruas os monumentos os nomes tudo isso a cara da rua a rua é um cenário é um cenário de guerra é um cenário que e você tem o caso por exemplo da minha rua que era a sua rua também é um jurista obscuro dos anos 30 numa rua que chamava-se lindamente rua esperança esperança exatamente uma dessas ruas da colônia africana que os rumes eram liberdade esperança etc então é triste você tirar esperança e transformar num jurista que hoje em dia quem sabe nem o que eu gosto na região que a gente tem a Ramiro Barcelos porque eu gosto muito do Ramiro Barcelos que era um médico importantíssimo importantíssimo como médico mas ele também escreveu um livro maravilhoso que fazia uma ironia ao Borges de Medeiros Antônio Chimango eu adoro esse livro eu acho que é é genial então mas falando de pessoas e vindo um pouco para para os dias atuais porque nós estamos falando de Porto Alegre eu quero também me referir um pouco aqui a questão da literatura da música é importante que a gente note que nós não temos nenhuma rua nenhum local que se chama Giba Giba este grande este grande pelotense que virou Porto Alegre em Cidade Gema e que foi que teve grandes contribuições na questão da música o recriador do papo é o grande revivador do tambor o grande cara do sopapo chama-se Giba Giba essa figura importantíssima que nós vamos resgatar sua história outra pessoa importantíssima é o Oliveira Silveira nós temos o 20 de novembro hoje graças Oliveira Silveira eu tive o prazer de poder conviver um pouco com ele ele tinha feito letras virou professor de literatura e fiquei encantadíssimo ao ler o livro do Jefferson Tenório o avesso da avesso da pele acabei de ler esse livro genial esse sujeito é um grande romancista é um grande romancista a técnica a desenvoltura a escrita essa questão entende do racismo estrutural que permeia algumas personagens e lá o sujeito falava das aulas de literatura do Oliveira Silveira isso me deixou muito muito encantado eu já tinha lido José Faleiro o livro dele Os Supridores é um livro genial é um sujeito da Lomba do Pinheiro é um sujeito que não tem 40 anos de idade é outro sujeito de linha de frente da nossa literatura então nesse nesse ano nós temos que discutir muitas coisas temos que discutir o centenário do José Guimarães um sujeito importante sujeito perseguido pela ditadura então nós queremos discutir alguns dos seus romances alguns dos seus textos discutir da contribuição dessas pessoas para a cidade de Porto Alegre e rumo aos 250 anos nós queremos resgatar também o papel dos negros e de todas as etnias porque como eu disse ninguém desconhece o papel dos alemães na dobrada do século 19 para o século 20 porque só a figura do Theodor Vidas em Porto Alegre é um negócio fantástico porque o sujeito pode questionar as obras de arquitetura dele mas que ele foi um gênio foi isso indiscutivelmente e também discutir algumas pessoas que não necessariamente foram libertários não foram nem progressistas na época ou do tipo mas que tiveram contribuições Horácio de Carvalho Horácio de Carvalho não tem nome de rua foi o cara do Hotel Majestic esse cara foi perseguido pelo Borges de Medeiros ele não conseguiu inicialmente concluir o Hotel Majestic ele fez a metade dele por causa do Borges de Medeiros por causa de política de perseguição política os castilistas perseguiam você deixar isso muito claro é claro que nem todos eram porque tinha alguns que eu por exemplo eu gosto muito dos feitos do Protássio Alves também era um médico importante foi secretário de tudo então é um sujeito importante na história de Porto Alegre como tem outros também aqui nós temos três grandes prefeitos que os três eram bastante linha dura e é o Otávio Rocha que era acho que o mais esclarecido acho que era o mais humanista deles todos depois o Alberto Bins que era um coronelão tinha algumas algumas caidinhas pelo nazismo mas teve um comportamento com o prefeito exemplaríssimo foi um cara importantíssimo um cara que tinha muita grana ele não se importava foi prefeito botou dinheiro no bolso em algumas coisas para resolver o problema de Porto Alegre e o Loureiro da Silva que era bastante autoritário mas um gênio então nós temos que dizer isso aqui nós estamos discutindo política partidária como também quando eu falo mal dos castilistas eu tenho que entender que eles tiveram um papel importante na proclamação da república eles eram anti-escravagistas vamos deixar bem claro pelo menos a maioria deles era mas isso não é como o Getúlio Vargas não podemos dizer que o Estado Novo não foi uma ditadura convenhamos é interessante desculpa de botar mas é interessante porque assim a gente tem um problema com ambiguidade eu acho que a gente gostaria que fosse todo mundo ou mocinho ou bandido as pessoas não são não existe as pessoas fazem uma série de coisas e quando a gente traz essas histórias acho que tem duas coisas muito importantes primeiro é perguntar que Porto Alegre a gente quer celebrar nesses 250 anos é a Porto Alegre de quem a Porto Alegre que tem quem então assim é super importante a gente trazer essas memórias que não estão colocadas à tona colocar à tona então não é questão isso de competição de A vamos tirar a importância de A ou de B pelo contrário vamos pegar o caso do Corpo Santo que na minha opinião um gênio dizer que era maluco mas de maluco não tinha nada ele é precursor do teatro do absurdo agora eu lendo a história dos negros que foram enforcados no Largo da Forca teve um caso que ele foi do júri entendeu que é uma aberração o julgamento mas todos os julgamentos eram uma aberração entendeu então a gente não pode misturar alhos com bugagem tem que ter alguns cuidados entendeu como você disse nem todo mundo é totalmente mocinho nem totalmente bandido bom totalmente bandido alguns Hitler por exemplo alguns conseguem alguns tem também alguns conseguem e outra coisa Adeli é essa ideia também é bom marcar que eu acho muito importante aí também outro elogio ao que você tem feito desde que eu te conheço que a gente tem uma parceria de pesquisa de estudo juntos que é o seguinte papel do Adeli de falar isso essa não é uma cidade que também tem negros não muito importante não é a questão de também vamos falar ali dos negros que tem também essa é uma cidade negra desde o seu início é uma cidade é uma cidade multiétnica eu reconheço isso evidentemente é multiétnica tem um contingente de negros desde a sua origem maior do que se diz maior do que se escreve e maior do que se pensa e os negros tiveram uma contribuição muito mais importante do que estão nos livros de história muito agora também é o seguinte não adianta também eu bater no peito falar de negros a história do negro porque eu conheço por exemplo um professor que ele acha que ele é o único cara que entende de escravidão no Rio Grande do Sul e de negros no Rio Grande do Sul não vou citar evidentemente para não causar mais telema mas me dizem essas pessoas não mas veja que interessante é isso e a população negra da cidade é tão importante que é bom você ter falado Oliveira Silveira para marcar isso primeiro para não ficar num passado distante estão aqui estamos aqui né é embora não seja Porto Alegrense obviamente né mas assim primeiro né e de importância inclusive nacional aqui é isso Porto Alegre tem o início do Rio Negro duas vezes né no final do século XIX e nos anos 60 70 né eu quero eu quero ver se a gente consegue aí o quanto antes todo mundo tomar sua vacina eu já tomei a minha primeira dose tenho 67 nós temos que fazer um papo com o sujeito da glória o Vanderlein o Vanderlein está com 80 e poucos anos é talvez a pessoa que detém o maior número de documentos pessoa física que eu conheço sobre a questão dos negros você não pode imaginar o que ele tem de coisas importantes e o conhecimento que ele tem porque uma região da cidade que muitas pessoas não conhecem bem é o Arraial da Glória agora saiu felizmente o livro do meu grande amigo mas grande amigo Ciro Martini que foi delegado de polícia que é uma figura que estuda Porto Alegre e foi vereador foi meu colega na Câmara Ciro uma figura maravilhosa e escreveu sobre o Arraial da Glória um livro exemplaríssimo e o Vanderlei tem me colocado inclusive um pouco essa história da organização dos negros na Glória os times de futebol nós tivemos aqui alguns jogadores de futebol o Everaldo que foi um zagueiro do Grêmio famosíssimo eu infelizmente num acidente acho que o Ortoio também era da Glória eram dois negros enfim um dos dois era pelo menos da Glória o Vanderlei tem essas histórias nós precisamos conversar com ele porque ele tem muitas coisas para resgatar pelo menos os documentos tem um filho dele que mora em São Paulo já acertou um pouco com o filho o destino no futuro para esses documentos eu consegui fazer uma exposição de coisas dele na Câmara de Vereadores graças ao meu amigo Jorge Barcelos você tem que conhecer o Jorge Barcelos que cuida do Memorial da Câmara sujeito se você é um estudioso e eu sou um estudioso eu tento ser mas o Jorge ganha de todos nós porque o sujeito é uma patrola nós vamos discutir você vai encontrar aqui algumas pessoas muito bacanas apesar do Rio Grande do Sul ter os seus problemas em primeiro lugar aqui no Rio Grande do Sul tem-se que aprender uma coisa está na academia hoje está na faculdade está na universidade aqui tem mitos mas tem mito para caramba e eu acho que nós que somos forasteiros podemos falar certas coisas vamos nos xingar mas tem os haters aí nas redes sociais mas eu falo eu não tenho papas na língua essa live a Adelian a gente não está vendo aqui mas deve estar óbvio é, mas tem terá terá veja que o Jefferson Tenório está sendo perseguido tem os haters enchendo a paciência dele inclusive fazendo ameaças nós queremos aqui nos solidarizar com o Jefferson Tenório e eu imagino quando o o Faleiro fica mais famoso já é famoso entendeu mas o o Supridores é uma é um romance incrível que trata inclusive do do tráfico né e trata de uma forma leve porque ele cria uma história impressionante e o mais interessante nesses novos autores eu falo desses dois que estão hoje em Porto Alegre o Faleiro nasceu aqui em Porto Alegre na Lomba o Jefferson é do Rio de Janeiro você é vem do Nordeste brasileiro mas o o que o Jefferson descreve é impressionante não só a verossimilhança dos seus personagens mas a verossimilhança do território quando ele descreve a Bom Jesus fica impressionado pô esse cara foi na Bom Jesus o cara conhece a Bom Jesus mas o Faleiro é incrível porque quando ele escreve a Viçosa a Vila Sapo a Nova São Carlos é impressionante eu que já desci subi nas duas vilas a pé enfim é impressionante eu me senti lá dentro da vila então é um troço importante eu estou falando tudo isso porque quando nós falamos de Porto Alegre nós estamos falando do seu nascedor mas também dos dias atuais e nós só chegamos a isso aqui porque nós somos uma cidade multicultural e quando nós falamos de várias etnias não vamos esquecer que logo depois de 40 50 com os alemães tiveram um papel bastante importante vieram até na dobrada do século vieram os italianos que foram colocados não no centro os italianos foram para Vila Nova de Itália ou seja a Zona Sul ainda bem que na época tinha o famoso trenzinho mas lá tem uma colônia italiana remanescente muito forte os italianos tiveram um papel importante e nos 250 anos de Porto Alegre o professor Sérgio Sanzaga que é o coordenador do livro aqui em Porto Alegre me deu a tarefa de fazer uma seleção de crônicas do grande Arquimedes Fortini esse italiano baixinho valoroso anos e anos de Correio do Povo tem livros muito interessantes tem um deles que trata principalmente de 1950 de 1900 a 1950 mas eu vi uma crônica dele muito interessante sobre o Largo da Forca ele conseguiu porque o texto é antigo tem gente que escreveu depois o pessoal fala que o Largo da Forca é na Praça Brigadeiro Sampaio a Praça Brigadeiro Sampaio no passado a pessoa tem que entender que Porto Alegre era diferente a Brigadeiro Sampaio na época ela vinha ali da Casa de Cultura Mário Quintana até onde as águas do Guaíba batiam e vão entender que a água do Guaíba vinha mais da metade da Brigadeiro Sampaio ela vinha ali nos quartéis então ela é exatamente onde nós temos a Avenida Padre Tomé que depois outro dia vou falar também desse padre aqui para vocês que era uma figura incrível aqui de Porto Alegre então ali era o Largo da Forca nós precisamos inclusive nesse 250 anos já falei para o Sérgio nós vamos pegar alguns lugares históricos e vamos colocar uma praga aqui por essas informações era o Largo da Forca como nós vamos fazer na Cidade Baixa na rua Lopo Gonçalves morava o grande pianista Armanda Buquerque e no ano de 1955 durante sete meses esteve em Porto Alegre João Gilberto seu conterrâneo João Gilberto e ele sábado de tarde ia no Armanda Buquerque era um grande pianista tocava piano João Gilberto no violão e começava a discutir nós temos que mostrar como nós também fomos importantes na criação artística tem muita gente que fala mal da Elisa Regina não entendo porquê só pode ser dor de cotovelo e na Lopo Gonçalves lembrando também do morador mais ilustre dessa rua o Lopo Gonçalves era impressionante o Príncipe Custódio morava ali o Príncipe Custódio morava ali bem pertinho onde é a casa o filho do Armanda Buquerque mora ali nós estamos numa conversa com ele para botar uma placa dizendo aqui morou o pianista Armanda Buquerque que infelizmente é nome de rua na zona sul e que aqui João Gilberto começou a tocar bossa nova então isso é super importante para nós essa questão histórica então nós já passamos estouramos a nossa já passamos o tempo só comentar uma última coisa que você falou da cidade que vai mudando Porto Alegre é uma cidade que passou por uma série de aterros o rio foi retificado ou seja se pega um mapa antigo de fato você tem que ter algum cuidado porque a cidade foi bastante modificada mudou mudou muito por exemplo a questão das lavadeiras por que eu falo tanto da questão dos negros e das lavadeiras eu estou pesquisando aqui a história de um artista nosso me fale agora o sobrenome dele o prenome era Wilson ele nasceu no lago porque a mãe dele era lavadeira ela sentiu dores não conseguiu sair e ele virou um grande artista plástico renomado no mundo inteiro morreu em Paris em 1905 eu acho início desse século então eu vou resgatar a história desse sujeito também que é muito importante para nós eu peço até perdão que às vezes a gente não se lembra dos nomes de todo mundo porque eu não sou um expert não sou um historiador e é muita gente que tem um computadorzinho eu sou meio como eu sou meio como o professor Sérgio Gonzaga assim a idade está me deixando às vezes perder os nomes é uma boa desculpa entendeu porque esses dias eu ouvi um papo do Sérgio Gonzaga com o Peninha o Eduardo Bueno que maluco beleza mas ele ele conhece muita coisa fala umas coisas de Porto Alegre que tem consistência falando de consistência em Porto Alegre eu queria dedicar esse nosso papo aos grandes caras que escreveram e escrevem sobre Porto Alegre o professor Francisco Rio Pardense Macedo que já faleceu a Sandra Pesavento que já faleceu escreveu muitas coisas importantes sobre os negros em Porto Alegre e muito corretamente as anotações da professora Sandra Pesavento e a grande figura que escreveu muita coisa sobre Porto Alegre é o Sérgio da Costa Franco do alto dos seus noventa e poucos anos continua lúcido e nos ensinando muito hoje em dia nós temos algumas pessoas que pesquisam Porto Alegre o Paulo César Teixeira tem escrito coisas muito interessantes sobre Porto Alegre ele tem um blog chamado Rua da Margem escreveu um livro sobre a Negalu sobre a Esquina Maldita um dia eu vou te levar na Esquina Maldita te mostrar onde é que foi a Esquina Maldita e nós temos o Augusto Bisson que escreveu um livro maravilhoso entre vários outros mas um livro maravilhoso sobre sobre Moinhos de Vento o Marcelo Campos que escreveu um livro mega importante sobre o lupicínio e o Rafael Guimarães tem muitos livros tanto livros históricos como é o caso o livro que ele escreveu sobre o teatro de arena do mercado público da enchente de 41 mas ele também é um sujeito que entrou para uma linha do conto histórico do romance histórico o Rafael sabe muito de Porto Alegre é outro que a gente vai trazer aqui vamos conversar então quero deixar aqui meu abraço para suas considerações finais vocês podem nos mandar recado quem quiser fazer papos ao vivo sobre Porto Alegre aqui não tem preconceito não tem censura aqui nós vamos falar tudo Vitor só agradecer de fato de novo marcar é muito importante que as pessoas saibam o quanto a memória gente a gente nada mais é do que memória memória em movimento memória em ação então assim falar de memórias trazer memórias trazer cidades recontar a história da cidade trazer pessoas é isso são pessoas é aquela rua é aquela esquina é aquele contato é aquela rede que gerou isso é o Oliveira Silveira que cria que recria a ideia de Palmares enfim são pessoas então assim primeiro agradecer e parabenizar então assim uma honra estar aqui abrindo pedindo licença também aos porto-alegrenses porque assim como forasteiro mas tenho sido muito bem recebido pelos porto-alegrenses assim é impressionante como essa cidade tem me abraçado não tem outro nome a cidade tem me abraçado então assim muito feliz de estar aqui de estar inclusive estudando esse lugar e convivendo nesse lugar que eu estudo e que eu estou lá na universidade também dizer que a universidade é pública está aberta está aberta também ao que está aberta exatamente a toda a população o que a gente faz como conhecimento acadêmico é é para a população né e inclusive nisso fica um convite no próximo dia 14 às 16 horas eu vou falar da minha pesquisa na no IFCH na URGS então dia 14 às 16 horas vai dar no IFCH então vocês acham fácil só botar IFCH URGS e vocês acham lá eu vou apresentar minha pesquisa sobre Bará Exu sobre essa sobre esse Orixá e concluindo essa questão da imaginação então é muito interessante de ter falado muito de romances de contos de autores de autores histórias historiadores locais e de autores de ficção porque a imaginação é também uma mola mestra né para a nossa vivência então assim a imaginação histórica é super importante então eu queria convidar vocês quando forem na rua da praia quando forem ao mercado público quando forem ao alfândega quando forem ao gasômetro né quando vierem aqui ao Rio Branco quando forem à redenção ou seja a cidade quase toda esse centro expandido né pensem nessas memórias pensem nas populações que passaram por ali então assim vocês estando na frente do mercado público né se vocês aguçarem um pouquinho o ouvido vocês vão escutar as quitandeiras do século XIX as negras de ganho com seus chales bonitos seus chales da costa falando em uma série de línguas africanas e vendendo ervas quitute amuleto e aquela população enxergando peixe enxergando fruta ali lambendo né o Guaíba lambendo o mercado público imagine isso né o passado o passado do mercado público e da da praça né da quitanda das quitandeiras me lembra muito Cartagena das Índias porque ela preserva muito essa cultura da venda desses produtos na rua porque aqui eu já fui secretário dessa pasta depois eu te falo Porto Alegre tem um problema nessa área aí e isso pode mudar rumo aos 250 anos nós vamos estar aqui das costas para o Rio né das costas para o Guaíba né eu escrevo inclusive sobre esse sobre essa temática por isso por isso que nós temos que por isso que a festa de navegantes é importante o livro do Henrique Lisch é importante porque o Henrique tá velhinho e ele sempre batalhou para que tivesse a festa de navegantes pelo menos uma parte pelo Rio depois com essa questão de que tem problema isso é um papo furado também né isso a gente vai resolver no futuro mas é muito importante essa questão do Rio agora nós temos o Catamarã entende para quem ainda não conhece é bom conhecer é magnífico claro o Catamarã tem um custo maior para a travessia nós temos nossos barcos tem um que resiste o nosso cisne branco Adriana lá sempre firme teve esse infortúnio de que o barco virou naquela tormenta mas ela continua firme lá e tocando e os outros barcos também porque nós fomos um um lago de barcos nós chegamos a ter 30 40 barcos muito peixe nós ainda temos nossos pescadores a colônia Z5 é outro lugar que no final de semana nós vamos pegar um barco nós vamos comer um peixe na Taquara na colônia Z5 da Ilha da Pintada Adelito estou anotando tudo e você está falando em público então está registrado eu faço eu faço pior que eu faço um abraço para todo mundo boa noite mantenha o contato conosco e obrigado Andréa por nos pilotar aqui no dispositivo da fanpage Porto Alegre 250 anos tchau tchau obrigado a todos obrigado valeu tchau